Laroe, seu capa preta, laroe, chu, é mojo baixo Não era meia noite quando o malvado chegou Não era meia noite quando o malvado chegou Com a sua capa preta dizendo que era doutor Não era meia noite quando o malvado chegou Não era meia noite quando o malvado chegou Com a sua capa preta dizendo que era doutor Com a sua capa preta dizendo que era doutor Mas ele é eixo, dizendo que era doutor Mas ele é eixo, dizendo que era doutor Não era meia noite quando o malvado chegou Laroe, não era meia noite quando o malvado chegou Com a sua capa preta dizendo que era doutor Com a sua capa preta dizendo que era doutor Claro, esse é o capa preta